Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Subnáutica onde estamos explorando o fundo do mar, cara. Estamos aqui na exploração, estamos próximos da nave que a gente perdeu no caso, né? Caímos aqui no fundo do mar e cara, a nave está intacta, intactamente toda ferrada. Mas é o seguinte, a nave caiu, eu não consigo entrar nela por enquanto, os comentários estão abertos para dicas, né? Por favor deixem as suas dicas aí, falem para mim, ó metralha, dá para estar fazendo isso, dá para estar fazendo aquilo. Os comentários estão livres para vocês darem as dicas necessárias para estar me ajudando no feedback aí no canal, beleza? Lembrando para dar like e favoritar o vídeo para ajudar a gente na divulgação, cara. Que sua divulgação é muito importante. Galera, possível caverna aberta. Como é que funciona isso, cara? Vamos dar uma olhada. Só que é muito longe, não é, galera? E lembrando, galera, que eu estou com um scanner aqui, no último vídeo, eu não sei se eu mostrei para vocês um scanner, mas esse scanner acaba nos ajudando a aprender novos itens, né? Como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, eu já tenho alguns itens que eu aprendi, ó. Temos aqui, ó, o Ceamote, que no caso deve ser um, como é que chama? Deve ser um submarino. Vamos tentar fazer ele hoje, se der tempo, né? Porque vai depender muito do tempo que a gente tem aqui. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. Vamos pegar um pouquinho de ar. Eu estou com a comida baixa. Estou com o que mais? Estamos... Ah, galera, basicamente eu estou todo ferrado, né? Estou com 40% de life, 30% de comida e a água já está com 62%. A água dá para aguentar um pouquinho. Só que a base que eu fiz ali, galera, ela não tem energia ainda. Eu preciso estar aprendendo ou o painel solar ou uma forma mais rápida de fazer energia. Até agora, galera, eu estou apanhando ainda com o game. Não consegui ainda estar fazendo os itens necessários. Deixa eu pegar a faca, galera. Vamos aqui. Peguei aqui. Peguei, ó, o Copper Ouro, né? Vamos... Eu preciso estar pegando bastante Silver Ouro, né? E também pegar um pouquinho de outros materiais para estar fazendo mais... Mais base. Mais coisas para a base. Fortalecer mais a base. Cara, eu vou lá nessa caverna, cara. Eu vou dar uma subidinha aqui. Vou dar uma subidinha aqui. Vamos ver o que que pega. Deixa eu pegar um pouquinho de ar, porque senão eu estou ferrado, cara. O bagulho aqui está meio complicado. Espero que vocês não esqueçam de deixar aquele likezinho maroto para ajudar a gente na divulgação, cara. Que sua divulgação é muito importante para o Tio Metralha. Galera, vamos ver. Olha lá. 785 metros. Olha lá. Possível Cave Opening. Quer dizer, uma possível caverna que está aberta. Será que a gente deve explorar, cara? Devemos explorar essa caverna. Devemos passar reto. Cara, só que eu tenho que dar um jeito de ir na outra base que tem energia. Que, no caso, é o Bot Salva Vidas número 5. Onde eu devo dar um jeito, cara. E muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando no canal, cara. Muito obrigado mesmo. Lembrando que vídeo. Segunda, quarta e sexta. Lembra na data. Segunda, quarta e sexta. Às partidas 14 horas, tá? E todos os dias, diariamente, a partir das 18 horas. Então, são esses dias que tem. Mas, metade. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Às 14 horas, o que que tem? Cara, aí é variado, entendeu? O Ark, eu estava tentando trazer ele na parte das 14 horas, segunda, quarta e sexta. Só que daí eu pensei bem. O pessoal não deu um feedback legal. Então, eu vou continuar trazendo às 18 horas, né? O Ark. Mas, se vocês preferirem, deixem nos comentários. Aí, a série de Ark começa a ser de segunda, quarta e sexta. A partir das 14 horas. E os vídeos das 18, os vídeos variados sem ser Ark. Aí, vocês que mandam, hein, galera. Vocês que me dizem o que vocês querem ver no canal, beleza? Cadê, cara? Caverna? Ah, já foi, cara. Eu acho que ela tem um tempo. Ah, não. Tá aqui, ó. Olha lá. Possível caverna aberta, cara. Eu preciso dar um jeito de estar fazendo outra base, cara. Mas, eu preciso saber aonde fazer a energia, cara. Vocês me deixam nos comentários aí, por favor. Pra estar me ajudando aí no esquema. Porque é o seguinte, eu preciso saber como que eu vou fazer pra estar... Deixa eu ver. Ah, 300 e poucos metros, cara. Eu preciso saber com vocês aí como é que eu faço pra estar fazendo a parte da... Caraca, onde é que é, cara? Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Eu tenho algum espaço. Eu vou estar pegando isso aqui. Porque, de repente, eu preciso. Vamos lá, galera. Vamos dar uma subidinha aqui pra pegar um pouquinho de ar. Eu preciso ir lá na outra base, cara. Eu preciso estar fazendo o peixe frito, fazer água. Dar um jeito de fazer qualquer coisa aqui, cara. Tá muito longe a base, mano. Cara, a caverna é aqui embaixo. Eu não vou descer aqui, cara. Eu não vou descer. Não adianta. Galera, eu sei que vocês vão pedir nos comentários. Metralha, desce lá, cara. Olha os peixes que tem lá, cara. Eu não consigo estar passando por esses peixes aí, tá? Sem tomar umas mordidas, sem tomar uns bagulho. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá na base primeiro. Deixa eu pegar um pouquinho disso aqui, cara. Pra mim tá fazendo o quê? Pra mim tá fazendo a água, né? No caso. Deixa eu ver se eu consigo estar coletando. Peguei só uma, cara. Eu acho que é duas. Deixa eu ver o que eu consigo dropar aqui. Pior que tudo. Ó, eu vou dropar isso aqui. O quartzo, né? E o ouro. E eu vou estar pegando mais isso aqui, cara. Acho que eu peguei mais dois só. Cara, esses itens aqui são muito... Ele ocupa quatro espaços. É isso? É isso? Eu preciso ver se eu consigo aumentar o inventário do personagem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá ali, cara. Olha onde foi parar o nosso bot, cara. Ele tá muito longe do... Da nave, né? Então, eu não sei como é que vai ser. Eu não vou explorar, galera. Não adianta. Eu não vou explorar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha a profundidade, cara. Tem bicho... Olha o tamanho daquele bicho ali embaixo. Eu não sei o que ele seria. E aqui pra baixo, cara. Pra mim, explorar o mar aqui, ó. É só com submarino, né? Que eu preciso estar fazendo ele, cara. Imagine você perdido no mar sozinho, cara. Sem ninguém aí pra te ajudar. Eu vou estar indo lá. Ah, minha metralha é muito longe. Cara, eu preciso ir lá. Eu preciso dar um jeito de estar fazendo alguma coisa lá. Cada vez que eu morro, o bot salva-vidas, ele acaba respawnando mais longe, cara. Eu não sei qual é o motivo disso. Se é um bug do jogo. Mas lembrando que o jogo tá bem divertido, cara. Tá valendo a pena estar jogando. Estamos chegando perto do nosso bot salva-vidas, cara. O número 5. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mano, mas assim. Esse jogo, se tivesse um sistema de multiplayer, né? Pra gente estar jogando, seria bem bacana. Olha a profundidade, cara. Não dá pra ver nada, olha. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu não tô vendo nada, cara. A profundidade disso. Então, quer dizer, automaticamente, tem muito que ele tá fazendo aqui, cara. Tem muito que tá correndo atrás. Tem muito que tá correndo exploração, né? O principal é exploração. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Estou quase chegando, cara. A comida tá com 16% já. Tá caindo muito rápido. E fora que eu vou nadar pra caraca, velho. Vamos ver aqui se a gente consegue chegar. Lembrando que alguns cortes no vídeo serão necessários pra tá deixando o vídeo mais dinâmico, né? Porque é o seguinte. O pessoal tinha falado o seguinte pra mim. Ah, letralha. Mas traz o vídeo com alguns objetivos. Cara, esse jogo aqui, o objetivo é sobreviver. É um jogo de sobrevivência, né? No mar, aonde a gente tem que sobreviver. E, mano, olha só a profundidade que eu estou. Não dá pra ver mais nada. Parece que eu estou no infinito, né? No caso. Eu tô voltando pra trás? Não, eu tô voltando pra trás, letralha. Vamos aqui na base aqui. Eu acho que deveria ter um sistema aí pra mim tá arrumando ele, né? De repente, por um motor, alguma coisa do gênero, cara. Porque aqui, teve um pessoal que falou o seguinte. Metralha, dá uma olhada que tem uma ilha flutuante, cara. E aí, ilha flutuante? Como é que seria isso? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Ah, não. 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 Isso aqui? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Isso daqui é o brand, né? É salt, depósito e common coral simple. Ai, cara. Eu tenho que... Nossa, velho. Muita coisinha pra estar fazendo. Mano, não vai dar pra estar fazendo. Eu vou estar fazendo um recipiente de água. E vou estar fazendo... Vou estar fazendo... Vou estar fazendo o peixe aqui, ó. Não vai dar pra estar comendo. Vou fazer mais um aqui. Beleza. Porque a comida é o que tá mais caindo. Mais rápido, né? Deixa eu ver aqui. Não dá pra fazer mais nada, cara. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos ver aqui. Deixa eu comer um. Aumentou um pouco. Aumentou mais um pouco. Eu vou deixar esses dois aqui na reserva, cara. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui. Titânio em gote, cara. Eu vou fazer o titânio em gote aqui, né? No caso, pra estar utilizando. Vamos lá. Vou fazer mais um pouco. Deixa eu ver aqui o que precisa pra estar fazendo mais o... O barquinho lá, né? No caso. Preciso de Power Cell Glass e lubrificante, cara. Então não vai... Não vai estar pra estar fazendo, não, mano. Só que eu precisava prender o painel de energia. Basic Room, Titânio, 6. Titânio. Eu preciso estar prendendo mais alguns itens, galera. Vamos descer aqui embaixo, aqui. Olha, galera. O bagulho aqui tá complicado, mano. Não tem o que fazer. Assim, o que eu posso dizer pra vocês é que eu vim aqui da pernada à toa, cara. Não tenho o que fazer. Eu tenho que... Agora, a minha viagem é prosseguir lá, galera. Eu vou dar um corte no vídeo. A hora que eu chegar lá na localização, eu volto, cara. Eu só vim aqui mesmo pra usar o Fabricator, cara. Galera, depois de ter ido explorar lá alguns outros lugares, cara. Eu vi que, na grande realidade, eu tô na roça, mano. Eu tenho que dar um jeito aqui de encontrar uma forma de pôr energia na base, cara. Eu tô precisando encontrar algumas coisas pra estar fazendo. No caso... Como é que eu posso dizer, galera? O painel solar, no caso. Alguma fonte de energia, no caso. Eu preciso disso. Tem alguns pontos marcando no mapa aí, galera. Que vocês estão vendo que é a base, né? A base principal, né? No caso, não digo que é a base principal, mas é a base onde é que a gente vai. E eu tô pegando alguns fragmentos aqui, cara. Isso só tá me dando titânio. Pô, metralha, mas titânio é bom. Titânio é uma coisa que você vai utilizar muito. Cara, eu vou usar muito. Mas agora... Na grande realidade... Agora não tá sendo muito útil pra mim, cara. Porque eu tô precisando aprender. Eu tô precisando aprender a receita de fazer algum sistema pra estar gerando energia pra minha base, cara. Então eu tô pegando aqui o que eu tenho de necessário. Lembrando que o scanner, ele é um sistema onde você também tanto aprende receita, como também pega alguns itens, né? Deixa eu ver. Ó, vocês podem ver aqui. Eu escaneio, faço o escaneamento. Automaticamente ele já pega o que tem de ser pego, cara. Eu vou fazer o seguinte, galera. Pra ficar um pouco mais dinâmico, vamos dar uma olhada aqui o que tem na base, cara. Lembrando que esse bicho aqui, ele ataca e mata, cara. Se eu não tomar cuidado, ele vai me matar esse bichinho esquisito aí, cara. Eu vou dar a volta por aqui por trás da nave. Só pra ver se eu acho algum item, cara. Ó, vamos pegar esses itens aqui, cara. Vamos escanear tudo. Galera, depois deixa aí nos comentários, cara. Eu preciso da ajuda de vocês. Como utilizar, né, as coisas, os itens aqui. As receitas pra mim tá fazendo. Alguns itens necessários, no caso. Pra mim tá pegando e fazendo. Nossa, entrou dentro da nave, cara. Vamos ver. Tá bugado, cara, ainda. Tem alguns lugares que dá pra entrar dentro da base aqui. Dentro da nave, no caso, né. Deixa eu ver aqui. Tem alguns lugares que não estão renderizados ainda. Ó, né, bem... Não me deixa passar por aqui, cara. Tem que deixar. Deixa eu pegar um pouquinho de ar. E vamos dar a volta aqui por trás da base, da nave, né. Vamos ver se a gente consegue tá pegando alguns itens aqui. Cara, tá difícil, mano. Tá difícil. Vamos lá. Eu vou dar a volta aqui. Cara, explorando aqui atrás da nave. Cara, lembrando que eu tô aqui meio apavorado, cara. Não, não brinca não, cara. Parece que ela tava explodindo, querendo explodir. Mas vamos dar a volta, cara. Tomara que ela não vem em cima de mim, né. Tomara que não tenha nenhum bug, alguma coisa do gênero. Olha o tamanho dessa nave. A gente... O que é isso? É bicho, cara? Não, não é bicho, não, mano. Vamos explorar, vamos explorar. Vamos dar a volta aqui. Lembrando que a gente ainda tem um... Como é que é? Não entendi, cara. Ela falou alguma coisa ali que eu não entendi. O que é isso? Parece que ela vai querer explodir e tal. Não pode, né, mano? Já o que tinha que detonar dessa nave já detonou. Olha o tamanho disso aí, cara. Olha o... Que isso? Ela parece que quer explodir, não vai e tal. Galera, aonde ela caiu, a localização que ela caiu também, ela ficou em cima do bagulho lá, mano. Ficou em cima, parece como se fosse de um... De uma ilha, né. Exploração, cara. O negócio é explorar aqui, eu quero explorar. O que é aquilo, cara? Tomara que seja a receita do painel, cara. Do painel solar, que se for, eu vou ficar muito contente. Se for a receita do painel solar, eu vou ficar muito contente. Acho que não é, não. Deixa eu ver. Vai escanear isso aí? Não. O que é isso, mano? Cara, aqueles bichos lá enchem o saco, mano. Vai, vai. Vamos subir aqui, cara. Vamos subir. Vamos subir aqui só para pegar o ar, para dar o tempo. Galera, lembrando que este jogo é um jogo de sobrevivência no mar, onde a nossa nave acabou caindo, né. E nos deixando da forma que estamos aqui, ó. Só explorando. Cara, eu queria ir muito pegar ali. Vai, bichinho. Vai para o outro lado. Isso. Isso, eu queria... Inventário full, cara. Inventário está cheio. Vamos ver aqui o que eu posso dropar. Tá, vou dropar isso aqui. Vou dropar isso aqui. Acho que é só. Eu só estou pegando isso daqui, galera. Porque são os fragmentos, né. No caso, eu só preciso aprender, que nem eu disse. A receita. A receita do... Do painel solar, cara. Se eu aprender a receita do painel solar, eu estou sossegado. É, mas eu acho que não vai ser tão simples assim aprender uma receita. Cara, a nave é muito grande, velho. Olha só o tamanho, cara. Então, a loca... Eu queria entrar dentro da base, cara. Dentro da nave aí. Quem sabe, né, meu? Eu dei a volta por ela. Tem umas localizações boas. Ai, caramba. É o painel, o painel. Não, não é, não é. Eu achei que era, galera. Lembrando que eu preciso fazer energia para gerar energia, né. Para gerar, no caso, a energia na base. Para mim, está tendo oxigênio. Tendo usar a fabricator, cara. Mano, e é só exploração mesmo aqui. Não tem o que fazer. Até o breve momento é só exploração. Item caindo para tudo quanto é lado. Deixa eu ver se eu já aprendi a receita aqui, cara. Quem sabe eu já aprendi. Já dá para estar... Não, ainda não. Painel solar ainda não. Foundation. Foundation. Deixa eu ver. Nada ainda, cara. Não aprendi a receita ainda. Eu acho que vai ser meio complicado, galera. Não vai ter jeito. Deixa eu ver aqui, galera. Se eu consigo dar a volta aqui. Aonde... A nave é muito grande. Cara, eu consegui ir em uma localização bacana aqui, cara. Olha. Show. Será que eu consigo fazer uma base aqui? Será que eu consigo fazer uma base aqui? Cara, se eu fizer uma base aqui, eu estou tranquilo, cara. Se eu fizer uma base aqui, eu estou tranquilo. Opa. Está full o inventário, né, meu? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu... Deixa eu usar os itens que eu tenho aqui. Eu vou fazer uma base aqui, galera. Só para... Só para desencargo de consciência, cara. Deixa eu ver aqui. Caramba, não consegui fazer, galera. Vamos fazer aqui. Aí, cara. Consegui fazer uma base aqui, ó. Opa. Aí, galera. Dá para fazer uma base aqui, ó. Show. Porque aqui, galera, pelo menos a pressão da água, pelo menos o que eu acho, né. Vou fazer aqui, ó. Opa. Aqui. Como... Ah, mano. Faltou o quê? Faltou o glass, cara. Eu não tinha o glass. Eu não tenho... É sempre isso, cara, que não dá. Vamos lá, galera. Vamos atrás de mais itens aqui. Pelo menos ali, ó. Está ali, ó. Uma basezinha básica. Deixa eu ver aqui. Depósito de salto. Vamos pegando o item aqui, cara. Aê. Mais titânio. Nossa, o nível de água dele está baixo demais, galera. Isso aqui dá para pegar? Não. Então, eu estou aqui, cara. Vamos ver se a gente consegue explorar o máximo que dá aqui. Está sem sinal. Tudo destruído, cara. Não tem muito o que fazer. Mas eu estou aqui, ó. Explorando a nave aqui e ver o que dá para fazer. Meu, eu queria muito, muito, muito encontrar receita para estar fazendo o sistema aqui. De... Como que eu posso dizer? De energia, cara. Mas até agora eu não consegui. Tem uma caverna... Ai, caramba. A caverna ainda está aberta lá ainda. Será que tem alguma localização para a gente estar explorando mais? Deixa eu ver aqui. Não tem local aqui, não tem local ali. Cara, eu acho que... Eu acho que é só isso, mano. É só isso. Eu acho que não tem nem como consertar aquilo lá. Deixa eu descer aqui. Será que eu consigo ir pelo outro lado ali? Está pegando fogo ali, cara. Se eu conseguir subir aqui, cara, ó. Seria uma boa, hein. Para mim ali, deixa eu ver se eu consigo. Porque tem uma porta ali, cara. De repente eu posso... Deixa eu ver. É, galera. Ó, vocês estão vendo? Tem uma porta lá do outro lado. Onde eu posso estar indo por aqui, ó. De boa, na lagoa. Show, galera. Consegui. Olha a água. Olha a água. Que loucura, cara. Explorando a nave destruída, cara. Não sei até onde a gente vai conseguir explorar ela. Mas a gente vai explorar, cara. Vamos trazer aqui. Internet Damage, não sei o que e tal. Está tudo danificado a nave, né? E, meu, o que eu queria mostrar para vocês? Eu consegui, cara. Mano, está tudo pegando fogo. Eu devia ter trazido o extintor, meu. Para lá não dá para ir. Aqui dá para ir, cara. Mano, eu estou sem um scanner, cara. Eu preciso... Ah, aí, ó. O que é isso? Aí, ó. Matei o bicho, cara. Vamos ver se dá para escanear ele. Não dá. Tem bastante deles aqui, ó. Nossa, não tem nada aqui. E agora? É para lá, galera. Vamos lá. Explorando a nave aqui. Tentando achar itens necessários. Não tem mais nada aqui. Ah, não. Cai, cara. Não. Não era para ter caído. Cai, velho. Cai, velho. Mas dá para estar subindo ali, ó. Cara, uma das coisas que eu não imaginava era poder entrar aqui na nave. E estamos aqui na nave. Não tem nada. As caixinhas estão todas. E a nave, eu acho que vai ter um tempo aí que ela vai explodir, né, galera? Vocês aí que jogam o jogo há mais tempo do que eu, por favor, deixem nos comentários. Mano, o que é aquilo? Não, não, bichinho. Sai, filha da mãe. Ah, deixa eu sair daqui, cara. Senão esses bichinhos vão me matar. Preciso só de um life, cara. E não tem, cara. Está tudo... Está tudo sem nada aqui. Vou pegar o scanner, cara. Eu vou passar reto aqui. Basta daí, bicho. Basta daí. Escaneia? Não, não escaneia. É, galera. Eu acho que não... Não tem muito o que explorar aqui na nave, não, mano. Eu acho que não tem muito o que explorar, não, galera. Eu já passei tudo por aí. Caraca! Pegou fogo. Isso aqui está em destaque, mas não dá para fazer nada. Galera, não tem muito o que fazer aqui, não. Na nave não tem muito o que fazer, não. Até que a exploração foi bacana aqui. A gente achou alguma coisa? Nada. Não achamos item, não achamos nada para estar fazendo. Mas, compensação, exploramos a nave aqui. Exploramos por dentro. Vimos aqui o que tem, o que não tem. Para lá não vai ou vai? Vou tentar, cara. Se eu mover... Ah, não. Não dá para ir lá. Lá no fundo, lá já... Está pegando fogo lá. Está pegando muito fogo lá. Então, não tem nem como eu estar atravessando. Vamos descer aqui. Galera, é o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pular lá de cima, lá. E cair na parte de baixo. Na água. E afundar. E depois a gente dá a volta. Né? Para ficar um pouco mais fácil. Aí a gente já explora a parte de baixo. Está escuro para caramba, galera. Está muito, muito, muito escuro mesmo. Está amanhecendo. Isso é bom ou não? Vamos pular aqui. Vamos lá. Ah, pegou fogo. Pronto. Cara, mas não tem muito o que fazer aqui na nave. Eu achei que ia ter alguma coisa um pouco mais dinâmica. Alguma coisa mais... Pá, para estar fazendo. Mas não, cara. Não tem nada. O que é aquilo? Tem algumas peças da nave toda destruída aqui. O que é aquilo ali? Será que... Será que eu estou pensando? Será que é gerador? Será que é alguma coisa, cara? Preciso... Cara, o que é isso? Ah, isso aqui é... É uma parte não construída do jogo? Olha lá. É uma parte que não existe? Galera, é o seguinte. A gente não explorar lá na nave aqui. Fizemos tudo o que deu para estar fazendo. Mas assim... A gente vai explorar mais o jogo. E as dicas... Comentários aí estão abertos, cara. Para estar fazendo o que vocês querem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, galera? Lembrando aí que mais um episódio aí da série do Subnautica. Onde vamos fazer o possível para estar trazendo entretenimento para vocês aí no mundo das games, cara. Então tamo junto. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês.